EPMs, explicando o direito. Oferecimento Lima Espíbulo Advogados Associados. Visite nosso site limaepíbulo.com.br Tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 3.457 de 2019, que visa regulamentar o divórcio impositivo. É uma nova modalidade que começou a ser permitida em 2019 em virtude de medida dos tribunais de justiça dos estados. No geral, o judiciário vem reconhecendo o divórcio impositivo como um direito potestativo de separação, independentemente da vontade do outro cônjuge. No sentido de que o direito de divórcio não admite contestação. Bom, para tratar melhor desse assunto, recebemos ao vivo por telefone a Samaria Zagretti, advogada e sócia do escritório Lima e Pêgulo. Bom dia, Samaria. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo, um prazer ter você aqui conversando com a gente para esclarecer esse assunto. E já te pergunto logo de início, quais são essas modalidades vigentes de divórcio? Bom dia, então, a todos aí da CBN, ao nosso ouvinte CBN. Nessa semana, a gente, continuando na temática que trata de direito de família, resolvemos falar aqui sobre o futuro do divórcio. Porque o divórcio impositivo vai acabar sendo o futuro do divórcio. O divórcio no Brasil é um instituto recente. Ele data aí da Lei 6.1515 de 1977, ou seja, não tem nem 50 anos. E o Código de 1916, ele nem previa, o Código Civil de 1916 nem previa o divórcio. E lá em 1977, o que o legislador estabeleceu? Estabeleceu a possibilidade de divórcio, mas com uma separação prévia de dois anos, uma separação judicial prévia de dois anos. Depois a legislação foi evoluindo e se autorizou a separação de fato de dois anos para que depois o casal pudesse caminhar para um divórcio. Aí lá em 2002, com a promulgação do Código Civil de 2002, esse prazo de dois anos para que o casal pudesse se divorciar, ele foi reduzido para um ano e aqui já não era mais necessária a separação de fato, ou a separação consensual prévia. Então hoje, o que nós temos? Nós temos as modalidades de divórcio são o divórcio consensual, que pode ocorrer no judiciário, no poder judiciário, e o divórcio consensual que pode ocorrer no cartório, via cartório. Por quê? Lá em 2007, a Lei 11.441, ela estabeleceu a possibilidade do divórcio ser consensual. E ainda mantendo a vigência da Lei nº 6.515, que foi recepcionada pelo Código Civil de 2002, também é possível o divórcio ser litigioso. E quando que ele seria litigioso? Quando, obviamente, não houver consenso entre as partes. E aí, como você bem disse, lá em 2019, como que iniciou essa questão do divórcio impositivo? O Tribunal de Justiça do Estado do Pernambuco, ele ditou um provimento que autorizava um dos consortes a ir ao cartório e fazer uma escritura de divórcio. E o outro código apenas era previamente notificado da vontade do seu consórcio de se divorciar, mas o divórcio já estava realizado. Doutora... E isso... Oi? Perdão, desculpe interromper essa linha de raciocínio, é que a gente está com o tempo curtinho aqui por conta da programação da Copa, né? Eu queria saber, assim, especificamente, uma dúvida que surgiu bastante aqui. Essa modalidade, ela está válida em todo o Brasil, rapidamente, assim, fazendo essa avaliação. E qual é o benefício, assim, para a gente pontuar? Tá, vamos lá. Essa é isso que eu ia dizer, né? Então, lá em 2019, o Tribunal de Justiça do Pernambuco, ele ditou esse provimento. Só que, no mesmo ano de 2019, porque isso acabou gerando algumas ações. Então, alguns juízes e aí outros tribunais também autorizaram via provimento, tá? Não é, não existe uma legislação que autorize isso. E outros tribunais também autorizaram. Isso gerou algumas demandas judiciais. E não houve decisões, um consenso entre os julgadores em relação à possibilidade ou não, já que não existe o divórcio impositivo na lei. Então, o que aconteceu? O Conselho Nacional de Justiça vedou que as pessoas fossem ao cartório e fizessem esse divórcio no cartório sem a presença, ou seja, sem o consenso do outro cônjuge. E foi por isso que, no mesmo ano de 2019, começou a tramitar o projeto Lei 3.457. E como é que esse projeto está em andamento, tá? Hoje, esse projeto, ele vem caminhando de uma forma bem lenta, está aguardando a nomeação de um relator. Mas como é que a gente olha isso? A nossa legislação é uma legislação conservadora. Nosso Código Civil é um Código Civil conservador, prima pela manutenção da família. Mas também o legislador tem que olhar o avanço, os avanços pelos quais a sociedade vem passando. Então, o que nós acreditamos? Que no futuro, qual será o futuro do divórcio? Sim, as pessoas irão ao cartório, né? Por conta desse direito potestativo de se divorciar e de não ficar obrigada a casar, a ficar casada ou ficar aguardando a vontade do seu consórcio para ir ao cartório junto ou precisar se socorrer do Poder Judiciário para que o Judiciário sentencie o divórcio. Então, a gente acredita que esse projeto de lei vai ser aprovado e que no futuro, e o futuro que vai ser próximo, as pessoas vão se divorciar dessa forma. Quem tiver a intenção de se divorciar vai no cartório e o consórcio será apenas comunicado da averbação do divórcio. Perfeito, doutora. Pode ser a pergunta também, né? Mas e como fica a divisão de bem? Como fica a questão de filhos? O requisito aqui, assim como já existe para o atual divórcio consensual em cartório, é que não existam filhos menores ou incapazes ou até mesmo nascituros, né? Ou seja, o cônjuge que quer essa modalidade de divórcio, a mulher não pode sequer estar grávida para fins de preservação do direito desse nascituro. Mas, assim, é um caminho que a gente entende, nós entendemos que é sem volta. E provavelmente esse projeto será aprovado. Entendi. E aí, enfim, todos os cartórios do país vão acabar fazendo também essa modalidade de divórcio que necessita também ser acompanhado por um advogado. Perfeito, doutora. Muito obrigada pelas suas explicações. Vamos até marcar uma nova pauta para tratar melhor desse assunto e trazer mais exemplos, né? Samaria Zagrete, advogada e sócia do Escritório Lima e Pêgolo, muito obrigada pela sua disponibilidade.